Vai gamar no tamanho, eu tenho 25 centímetros. Meu, é, porque tipo, eu não mando uma foto pra uma pessoa que eu só conheço ali, né, conheço, entre aspas, do Instagram, sendo que a pessoa nem pediu, não rolou nenhuma conversa, sabe? É totalmente fora de esquadro, né? É, tipo... Pensa com a cabeça de baixo. Doido. Literalmente. Em si, é, é algo que acontece, né? Bastante. Como que o homem tem que abordar uma mulher na internet? Porque, assim, se um cara faz isso, alguma vez já deu certo, não? Ai, eu já não sei. Pelo menos, eu acredito eu que comigo e com a maioria das meninas, né? Eu nunca vi alguém falar que aceitou, mas, mano... Não funciona, não. O cara, o que é isso? O cara gosta de levar bloqueio, o tesão dele levar bloqueio, o que é isso? Sei lá, às vezes a pessoa só quer mostrar, tipo, só quer saber que a pessoa viu. Eu acho, né? Pode crer, verdade. Só quer ver o visualizado ali. É. Tipo, ai, fulana viu. Nossa, ela viu, ela... Sei lá, eu acho que deve ser isso, porque não tem outra explicação. Não tem outra explicação, tá ligado? Não, foi o que eu penso assim, tipo, pô, se ele faz isso, alguma hora deu certo, não é possível. O que é isso? Por que ele faz isso? Mas eu... Ou então, sei lá, de repente ele mandou pra alguém, alguma menina, a menina foi lá e só curtiu, tipo, sei lá. Pode crer, né? Sem querer. É, então. Ai, deu um curtir lá, ficou o coraçãozinho e sei lá. Pode crer, pode crer. Mas é, legal, como é que a gente tem que abordar uma mulher no Instagram em si, nas redes sociais? Olha, eu acho que o básico, eu acho que não só mulher, qualquer outra pessoa que você for falar, é tipo, oi, tudo bem. E principalmente ser direto, porque a gente recebe muita mensagem, não só eu corrojo, todas as meninas fazem conteúdo e etc. É muita DM. Então, assim, até a gente ver, tipo, cada mensagenzinha lá, né, a pessoa fala, oi, tudo bem? Beleza, foi educado, porém não foi direto. Tipo, oi, tudo bem? Eu tenho esse problema aí, eu tenho esse problema. Meus amigos pessoais, eu tenho esse problema. Tipo, eu preciso falar o jeito que eu vou ser. E, tipo, eu não falo o que eu quero falar, eu espero ele responder pra eu me falar. É mais ou menos isso. Então, tipo, tem que ser direto, né? Principalmente com a gente que, né, a DM tá ali com milhares de mensagens. Recebe muita mensagem, né? Sim. Então, ser direto, porque aí a gente vai responder mais rápido, né? E ainda vai poupar o tempo, né? Porque não tem só ele ali, tipo, tem outras pessoas. Então, às vezes a pessoa só manda um oi. Oi. Aí fica só nisso. Isso é churrasco. No oi pra sempre. É, porque a gente perde tempo ali e outra pessoa que tá interessada, né? Adquirir alguma coisa, algum conteúdo, sei lá, whatever. E aí, né? Então, primeiramente ser educado, né? Não chegar postando, mandando nude, etc. Porque ninguém quer receber, ninguém, gente. Ninguém quer receber esse seu nude. Muito menos eu. E ser direto, né? Ai, tal, não sei o quê, tal coisa, nananã. Falar o que que tá procurando. Que seja só pra elogiar. Ah, oi, tô aqui, bom dia. Tô aqui pra te chamar de muito linda, muito... É, se for só pra elogiar, beleza, né? A gente vai lá, curte, fala obrigada. Então, eu acho que o mais importante é ser direto, assim, depois da educação, obviamente, né? Até porque a gente não tá ali brincando, né? A gente tá ali trabalhando, então, por favor. Não é um low profile, tá? Não, não. Não é. Ok, é diferente, é diferente. Legal, isso daí é... Às vezes eu... E aquela abordagem mais... Um pouco mais direta, talvez. E aí, tipo, o cara chega, oi gostosa, tudo bem? Caramba. Olhei pra luz do sol e percebi que você tem uma luz maior que o sol. Que gostosa. E essa abordagem, o que que você acharia? A mulher em si gosta de ser chamada de gostosa, de bonita? Ou chega a alguma coisa que tem um limite, assim? Eu acho que depende. Depende muito de pessoa pra pessoa. Sabe? Tipo... Não sei, eu acho que depende. Em si, você não tem problema. Não. Até porque, né? É, tá tirando foto... Eu adoraria... Eu gostaria de ser chamada de gostoso. Gostosão. Caramba. Você e o Tom Cruise não tem diferença nenhuma. Você é louca. Me apaixonou. Não, a pessoa tá ali, né? Porque ela gosta de te acompanhar. Gosta de te ver, né? Gosta do seu perfil e afins. Então, eu pelo menos, né? Não me desrespeitando e etc. Às vezes eu até respondo. Tipo, dou um curtir lá. Legal. Ou então, né? Mando um emoji. Até porque, infelizmente, não dá pra responder todo mundo. Mas... Responde de boa. Dá um curtizinho e tal. É, quando dá, sim. Eu dou lá um curtir. Quando é de boa, né? Tranquilo. Respeitando. Agora essa pessoa só tá lá falando merda, só... E eu, por ventura, clico na conversa e vejo o Guilherme. É, às vezes a gente clica, né? A gente tá no nosso Instagram, pô. Eu clico, às vezes eu visualizo, não respondo. Já era isso. Beleza. Falou. Até porque a gente tem que abrir, obrigatoriamente, tem que abrir o chat, né? Pra ver o que a pessoa quer. Às vezes quer alguma coisa importante. Às vezes quer alguma coisa, né? Assinar, etc. Tirar dúvida. Então, de qualquer maneira, tem que abrir. Com certeza, é verdade. E, em si, pra um homem te conquistar, o que ele precisa ter? Tá fazendo pergunta difícil. Não, assim, poxa, uma mulher que eu, sei lá, quer me conquistar, tipo, tem que ser cheirosa, ter um cabelo agradável, saber ler e escrever, ter todos os dentes da boca. Poxa, é o mínimo, né? É o mínimo. Entendeu? É o mínimo, né, meu? É isso aí. Pegar uma mina da Sarjeta, né, meu? Não dá, né? Tá louco, né, meu? Ando de relegante, né? Toma um compare, ó. Não é tão difícil. Não é tão difícil.